Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mas o que Tu podes fazer Só quero a Ti Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração A Ti Lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração A Ti Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aos Teus pés é onde eu quero estar Só quero a Ti Vamos levantar as nossas mãos Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais E nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais E nada além de Ti E nada mais E nada além de Ti E só quero a Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Eu só quero a Ti Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais 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 Uma vez que eu coloquei Nada mais 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 Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais